Eu necessito o amor, de ter você comigo, é uma necessidade. Eu digo, eu necessito o amor, e devo lhe dizer, a vida sem você, não tem razão de ser. Viver como vivemos, está nos separando, ficando nossas vidas, cada vez mais distante. Preciso lhe falar, só peço um instante, eu necessito o amor, um minuto é o bastante. Música 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 Música